Jefferson Rocha é um dos fundadores do Movimento Brasil Verde Amarelo e ele tem um recado a respeito da caça de animais exóticos, especialmente o javali. Olá meus amigos do Movimento Brasil Verde Amarelo, Jefferson Rocha, falo aqui de Campos Novos, Santa Catarina, celeiro aqui do meu estado. Hoje nós tivemos um dia muito agradável com amigos, caçando javali, esta praga que vem dizimando lavouras e dando prejuízo tanto à agricultura quanto à pecuária de sul a norte do país. Em 2022 nós temos eleição e é muito importante que vocês escolham deputadas, deputados comprometidos com o tiro esportivo, com a caça, que defendam a prática tanto esportiva quanto de recriação da caça, mas é claro, caça de animais exóticos, daqueles que dão prejuízo para a nossa fauna e para a nossa flora brasileira. O javali é um exemplo disso, o javali precisa ser abatido, precisa ser combatido, não tem inimigos naturais e nós precisamos controlar ele desta forma, caçando. Fica aqui o meu respeito, o meu abraço a todos os caçadores do Brasil, a estes cidadãos que vêm, dedicam o seu dia, muitas vezes, muitos sábados, domingos, a ir para o controle do javali e ajudando produtores rurais no país inteiro. Um abraço a todos os caçadores do Brasil, tenham o nosso respeito e o nosso apoio. Fiquem com Deus.